Agora aqui no SBT Meio Dia a gente vai mostrar uma iniciativa muito bacana que aconteceu em Itapema ontem. Foi o primeiro festival de surf inclusivo para crianças e jovens com síndrome de Down e outras deficiências físicas e intelectuais. Essa galerinha muito especial pegou onda na praia central de Itapema. Diferente de outros eventos, o primeiro festival de surf inclusivo reuniu crianças e jovens com síndrome de Down, autismo, paralisia infantil e outras deficiências físicas e intelectuais. Inclusão do evento, eu acho que a gente inclui as crianças que são neurotípicas, que são as crianças que não têm deficiência nisso. Os pais se incluírem nisso, os pais conheceram o universo da deficiência física, o universo da deficiência intelectual. Então o legal é a gente botar essas famílias para irem vendo uma criança com autismo, como que ela se comporta, como que ela faz. O Renato é surfista e aproveitou para levar o filho Iorra. A mágica do evento é isso aqui, ver o sorriso, eles não têm limitação para esse tipo de esporte, eles são bem recebidos aqui e a criançada curte um monte, isso aí é fundamental. Além da participação de atletas amadores, o festival contou ainda com a presença do surfista profissional Derek Rabello, que é cego e veio especialmente do Espírito Santo. Para mim é uma honra, um prazer imenso estar presente aqui nesse primeiro festival Inclusão, estar compartilhando minha história, compartilhando um pouco do meu surf com as pessoas que têm autismo, que têm algum tipo de deficiência. Cara, é uma sensação, uma felicidade muito grande para mim estar participando aqui, eu estou super feliz.